Nós estamos aqui no Farol da Barra, na região do Farol da Barra É em pleno carnaval, não parece, não é? As ruas pela manhã nessa região, mesmo no centro da cidade Fica totalmente vazia Então fica perfeita para uma pedalada Então quem estiver aqui pela região da Barra E tiver uma bicicleta, gostar de pedalar, turista ou mesmo baianos Estão aí as ruas totalmente vazias de carro As pessoas circulando aqui, algumas indo para os seus blocos Outras simplesmente passeando, outras indo para a praia E nós estamos aqui em plena folia, como vocês estão vendo aí A emissora SBT, oficial do Carnaval da Bahia Aqui no Farol da Barra, ali na frente nós temos Nós temos todos os camarotes mais importantes da Bahia Aqui nessa região Então quem quiser, pode agendar para o próximo carnaval Dar esse passeio aqui em Salvador de bicicletas Mesmo nos dias mais explosivos do carnaval Aqui o camarote da Contigo Camarote da Contigo Um ou outro caminhão que são aqui O pessoal do abastecimento Alguns trilhos que ficam treinando Que ficam esquentando Enxaiando Aqui o SPT A Prefeitura de Salvador Camarote da Prefeitura de Salvador E aqui nós temos As mais belas listas da Bahia Aqui o Bande Poli, Bahia Polia Chega o rei de Bahia Olha, não é somente aqui na Barra Que dá para fazer esse tipo de pedal O centro da cidade também, pelas manhãs Ficam totalmente livres de carros Então como você vê, mesmo na folia do carnaval Pedalar fica mais fácil do que nos dias comuns Porque no dia comum essa rua aqui estava cheia de carro Praticamente impossível de pedalar Nós temos aqui o site do Terra Ou o portal oficial do carnaval de Salvador O Expresso 2222 Que todo mundo conhece Do grande Gilberto Gil Então estamos aqui pedalando Em pleno domingo de carnaval Na região do Farol da Barra Bikebook.com.br Muraldebulgarim.com Folha do Recôncavo .com.br Encerrando aqui na frente do Camarote Céu Aberto No Farol da Barra Aqui o Camarote O Grito Nós vamos pedalar bastante Vamos fazer vídeos assim Em média de 5, 6 minutos Vocês podem buscar no Youtube Procurando por Valci Barreto Bikebook Blogspot.com Muraldebulgarim.com Folha do Recôncavo .com.br Está aí o Mazão da Bahia Região do Crisco